Vamos da música do verão, é desse jeito Em Feira de Santana, todo mundo faz Feira de Santana, eu tô em Salvador Eu tô na piada e a galera tá fazendo A criança faz, a galera faz A favela faz, todo mundo tá fazendo movimento A favela faz, a galera faz Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima O magnata faz, o magnata faz O magnata faz, o magnata faz A piada não faz, o moral de Andaraí, Bahia O magnata faz, o magnata faz, o magnata faz Todo mundo faz, a galera faz E a galera faz, e todo mundo faz A favela faz Chora, viola, chora, viola, geral, geral, geral Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Energia positiva Joga a mãozinha pra cima aqui, ó O magnata faz, o magnata faz A favela faz, o magnata faz E a galera faz, todo mundo faz A galera faz, todo mundo faz A galera faz, vem no swing, vem, vem, vem Eu tô em Salvador, passei feira de Santana A minha galera, eu disse a minha favela Todo mundo tá fazendo, a criança faz, a galera faz Todo mundo tá fazendo o movimento do velhão A titia faz, a vovó faz, o papai faz Joga a mão pra se viver, oé, o magnata faz O magnata faz, oé, o magnata faz E som divulgações A favela faz, oé, o velho saca faz, oé, todo mundo faz O magnata faz, e todo mundo faz, oé, a galera faz Todo mundo faz, swing a lavura Empurra a piatã O que o magnata faz, oé, o magnata faz